Olá, tudo bem? Que bom encontrar você por aqui. Eu sou a Melissa e estou aqui para dar as boas-vindas ao segundo módulo da EducaAegro. Neste módulo, iremos mostrar a você como realizar as ações dentro da aba financeira do Aegro, passando dos cadastros simples até as operações um pouquinho mais complexas. A gestão financeira da propriedade é sempre um motivo de atenção redobrada. Para onde estão indo meus gastos? Qual o orçamento da próxima safra? Qual a melhor forma de apropriar os custos? E quais serão as novas receitas? Essas e outras várias perguntas serão respondidas ao longo do módulo. Vem com a gente que a EducaAegro te auxiliará a obter sempre os melhores resultados. Vamos lá?